E lá vamos nós com mais comparações tiradas da bunda. Fala moçada, beleza? Olha a Polêmicas Vazias na área, convidando você o quê? Ah, ficar surpreso aqui com a gente também, porque tem certas discussões na internet que eu não sabia nem que existia, cara. É igual o mundo do K-pop, pra mim. Eu não sei quem é quem. Então, às vezes, a galera vê uma banda pra cá que eu não sabia que era um sucesso mundial. E eu fico boiando, igual alguns debates. Como esse, por exemplo, Vini Jr. e Phil Foden. Eu não sabia nem que existia. Meu amigo, eu botei nas redes sociais milhares de comentários, um monte de like, um engajamento da porra. Eu falei, que diabé é isso? Essa discussão existia na Deep Web e a gente não sabia. Fomos lá na Deep Web e roubamos a discussão e trouxemos pro lado bom da força. Então, hoje, o programa é Vinicius Jr. e Phil Foden. Tem comparação? Faz sentido? Aonde faz sentido? Como a gente poderia fazer essa comparação? Isso é invenção de Edu. Ele é da Deep Web, né? Ele sabe lá como montar, fazer bomba, como montar um fuzil, elementos pra um sequestro. Eu sou contra a Deep Web. Mas tu tá na Deep Web? Mais ou menos. Não, eu não sei. Se eu não tenho nem dúvida que tu tá nesses sites aí. Não, né? Tu conhece alguém? Não. Eu conheço. Sério? Conheço. Vim, enfim. Se inscreva aí, toque na notificação, faça o que você quiser e vamos debater isso aqui que eu não sabia que tinha. E no final do programa eu volto com o Polêmicas Aleatórias que dessa vez será O que eu quero fazer eu nunca posso. A verdade é essa. Tem um Polêmicas Aleatórias que eu gostaria desde o antigo e nunca eu posso fazer. Mas essa é a polêmica que todo mundo já discutiu isso num bar. Todo mundo já debateu. É quem namora, quem é casado. Todo mundo já debateu. O que que é melhor? Mas eu não posso trazer pra cá. Porque se fosse na Deep Web eu podia. Mas o comento não tá lá, né? Quando for Polêmicas Aleatórias, a Deep Web eu vou fazer. Qual é mesmo de hoje? É bar ou balada? Bar ou night, né? Bar ou putaria, né? Esse negócio de balada também. Eu fui aprender a usar aqui em São Paulo, tá? Não era assim em Fortaleza, não é isso não. Não entendo, nem lembro mais como é que era. Porque a última vez que eu fui pra uma night, deve ter sido em 2004. Sim, enfim, onde é que a gente tava mesmo? Bar ou balada é o Polêmica Aleatória. E vamos a Vini, Juni e Phil Foden. Vamos a numeralha que a galera gosta, né? Os caras me chamam, ah, o pai da geração só faz cor. Como se eu me sentisse ofendido. Amiga, eu me sinto orgulhoso. A geração só faz cor, ela tem senso crítico. Ela vai atrás de informação. Ela pega número e contextualiza. E você sabe aqui que eu sou a favor do contexto. Se você acha que isso me ofende, foda-se. Por que não me ofende? Entendeu? Foda-se, né? Porque eu não tô nem aí. Mas vamos lá. Vinícius Júnior, 351 jogos. Vai ter número, meu chapa. Se não quer, sai do programa. Vai ter. 351 jogos, 96 gols e 61 assistências. Bons números, né? Pra um cara que é ponta, pra um ponta clássico. E o que ele evoluiu nas mãos do antielote é brincadeira. Se a gente bota aqui um antes do antielote e depois do antielote, a diferença é gigantesca. Phil Foden, 288 jogos, 82 gols. E 51 assistências. Os dois praticamente viraram profissionais no mesmo ano ali, 2017. É mais ou menos a mesma coisa. O Phil Foden nasce num contexto de um nível de enfrentamento muito alto. E num time que já era muito bom e que tava ficando cada vez mais pronto. E ele nasce lapidado pelo melhor treinador da geração. Eu acho o Phil Foden um dos melhores jogadores ingleses. Se não o melhor, tá? A galera vai falar do Bellingham aí. São funções diferentes. Acho até que tem briga. Mas o Phil Foden é muito talentoso. Eu ficaria com os dois e o Harry Kane tá em outra categoria, porque é outro papel, então eu não vou nem botar na discussão. Mas já quiseram discutir Phil Foden, Mason Mount. Aí, porra, me desculpa, né? Não tem discussão isso aqui. Phil Foden e Sancho. O Sancho fez a escolha dele, né? Que foi não escolher, né? Ele tá aí. Vai vivendo. Enquanto isso, o Foden amadurecendo e fazendo a melhor temporada da carreira dele. Isso eu acho que não tem dúvida nenhuma. Talvez por isso tenha surgido essa discussão. Que se você for olhar por alguns olhares... Isso é uma bela frase, né? Se você for olhar por alguns olhares, é porra. Se você for olhar sobre algumas óticas, pode fazer algum sentido. Em outros, eu acho que não faz sentido nenhum. Mas vamos lá. O que que o Vinícius Júnior é melhor? Pra mim, X1 incomparável. Muito mais poder de improviso. Muito mais. É muito mais rápido. Você não tem comparação. É um melhor finalizador. Isso, inclusive, ainda é um problema do Foden, tá? O Vinícius já melhorou isso absurdamente. O Foden ainda perde muito gol. Perdeu, inclusive, na final contra o Chelsea. Naquela Champions em que o City podia ter ganho. A grande chance do jogo cai nos pés do Phil Foden. E ele acabou perdendo o gol. Ali ainda era um jogador que estava sendo lapidado. Aquela temporada, inclusive, ela é a primeira em que o Phil Foden tem mais jogos como titular do que como reserva. O Foden, ele demora mais a, de fato, virar um titular do City do que o Vini no Real Madrid. E olha que o Vini chega. E na primeira temporada dele, ele já tem mais jogos de titular como reserva. Beleza do que era uma zona. O Real Madrid tinha saído o Cristiano Ronaldo. Os caras estavam meio zonzo, entendendo ali qual era essa nova realidade. E nesse contexto, o Vinícius Júnior, precocemente ou não, foi alçado a mais vezes titulado que reserva e foi dando conta. Primeira temporada dele, para o tamanho do que era, ela é muito boa. É melhor do que a primeira temporada do Phil Foden no Manchester City. Aí depois vem o Zidane. Tinha o papo dele achar que o Vini não estava pronto. O bababá, não sei o que. O Vini fica muito no banco, mas é a única temporada que o Vinícius é mais reserva do que a titular no Real é com o Zidane. Depois, tudo volta ao normal e ele passa a ser mais titular do que a reserva. E com o Antielote, depois, ele fica de fato um titular. O Phil Foden vai ter esse status de titular mesmo. Um pouco na temporada passada, um pouco na anterior e nessa. Nessa, eu acho que você fala, putz, o Foden é o dono da posição. Na temporada passada, ele foi mais titular do que a reserva, fato. E na anterior também. Mas se você pegasse o Prime City da temporada passada, por exemplo, não tinha o Foden como titular. Você ia ter ali o Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland. Não tinha o Phil Foden. Nessa temporada, aí sim, acho que a melhor versão do City tem o Foden. Em 2021, em alguns momentos, tinha o Phil Foden como titular. E acho que ele merecia, de fato, ter sido titular como ele foi na maioria das vezes em 2021. Mas o geral é que o Foden oscilou mais vezes entre o banco e o time titular do que o Vinícius Júnior. E o Foden foi chegando num time que já tinha um rosto, que já era campeão, que já era isso, que já era aquilo. O Vinícius Júnior sai do Brasil direto para o Real Madrid, o maior clube do planeta. Pô, sem o Cristiano Ronaldo, numa transição profunda, num momento muito difícil. E que ele precisou assumir ali uma parada que talvez não fosse o momento dele assumir. E, em parte, ele deu conta. Então, acho que isso acelerou muito a maturidade do Vinícius enquanto jogador. Ele sai do Brasil como o melhor jogador do Flamengo em 2018. E, inclusive, com o martilheiro do time. Então, muito novo, ele já estava dando conta de algo que o Phil Foden não precisou lidar. E aí, beleza, são contextos diferentes. Como eu já disse, ele chegou numa transição muito louca. E o Phil Foden, que está na temporada mais goleadora da carreira, inclusive, ele vem nessa. Já superou a anterior. A anterior já tinha superado a anterior. Então, o Phil Foden vem numa clara melhora em quase todos os fundamentos. Mas o Vinícius Júnior também. E aí, a gente vai ter que olhar e comparar os saltos. No que o Phil Foden é melhor que o Vinícius Júnior? Acho que só em dois critérios. Ele é o melhor passador. E isso acho que é evidente. Até pelo treinador que o Lapida. Então, de fato, o Phil Foden, ele mapeia mais o jogo e trabalha por dentro. Coisa que o Vinícius tem um pouco mais de dificuldade. Por mais que com o Antielote, ele continue sendo um ponta classicão. Mas, em vários momentos, joga de segundo atacante e funciona muito bem. Jogando por dentro em várias situações do jogo. Mas o Phil Foden faz isso melhor. E o Phil Foden exerce mais funções. Também porque nasceu num contexto que exigiu isso dele. Então, o Phil Foden cai do lado direito, cai do lado esquerdo. E joga por dentro. Já foi falso 9. E faz isso muito bem. No geral, é só. O Phil Foden talvez construa mais o jogo do que o Vinícius Júnior. Até pelo modelo de jogo em que ele está inserido. Porém, o Vinícius Júnior acho que até se adequa a mais contextos para ser protagonista. Eu não imagino, por exemplo, o Foden hoje saindo do City e sendo o cara de um time de primeira prateleira. Tipo, o projeto não vai girar em torno do Phil Foden. Mas isso pode acontecer com o Vinícius Júnior. E já aconteceu nele no Real Madrid. Na temporada passada, ele foi o melhor jogador do time, assim, com alguma sobra. E na temporada anterior do título da Champions, o Benzema estava ali numa versão absurda. O Courtois também uma insanidade. Mas ele jogando uma barbaridade, fazendo vários jogos em que ele foi o dono do jogo. Incluindo fazendo gol em final de Champions, em que ele não foi o melhor em campo, foi o Courtois. Mas ele faz um gol de título de Champions. E aí, no quesito jogos grandes, o Phil Foden também fica devendo em relação ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior já tem jogos marcantes e emblemáticos contra Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester City, Sevilha, Valência. Contra muita gente grande. O Phil Foden, nessa temporada, tem jogos bons contra o Copenhagen, contra o Brentford. O United, em que ele fez dois gols, acho que talvez seja o grande jogo dele na temporada em termos de holofote. Porque, pô, dois gols de um clássico em que o United estava melhorando. Quer queira, quer não. É um derby, então o jogo é muito importante. E já fez jogo grande com o Schellfield e tal. Mas, no geral, o Vinícius tem muito mais jogos em que ele foi o cara do jogo do que o Phil Foden. Também entra o contexto. O Real Madrid é um time que explora mais as individualidades. O City é muito mais coletivo. Então, é mais difícil, realmente, pro Phil Foden ser o cara de um jogo que tem Haaland, que tem De Bruyne, que tem o Bernardo Silva, que teve na temporada o Gundogan, que tem o Rodri. Então, assim, o Foden, ele, nesta temporada, pra mim, está sendo o melhor jogador do City. Mas, ele ainda não foi, em nenhuma temporada completa, o cara do City. O Vinícius já foi, do Real Madrid, na temporada passada. Sim, por baixo, né? Porque, na anterior, ele também já tinha jogado muito. Lá, em 2018, ele também já tinha sido um protagonista, mesmo sem pedir pra isso. E, nessa temporada, mesmo com a chegada do Bellingham, está lá ele, sendo o artilheiro do time, fazendo vários gols decisivos, deitando na Liga dos Campeões, sendo muito, muito importante, mesmo numa temporada com percalços físicos. Então, o Vinícius Júnior, ele, de novo, a comparação aqui é entre jogadores muito diferentes. Mas, cada um no seu cada qual, o Vinícius, ele exerce o papel dele na ponta, pro meio, melhor do que o Foden, como um construtor, como um meio armador, como um segundo atacante, ou como um falso ponta. Se você pegar a função que o Foden exerce, quantos no mundo são tão bons ou melhores que ele? Você vai encontrar vários, ou alguns. O Vinícius Júnior, quantos pontas são melhores que o Vinícius Júnior hoje, pelo lado esquerdo? Talvez só o Mbappé. Então, assim, e aí, quando você vê lá, galera, não tem comparação. Aí, não sei o quê. Aqui é poupa-tempo. É lógico que é o Foden. Ah, porque não sei o quê. Pode ver, o cara é anti-Flamengo, é anti-Real Madrid, é anti-Jabaquata, é anti-não-se-o-quê. Então, bicho, não dá pra levar clubismo na brincadeira aí, né? Não tem como, assim, tem que ser uma análise fria. E aqui, desculpa, ainda não tem comparação. O Vinícius Júnior, ele é mais jogador, ele é mais letal, ele é mais decisivo que o Foden. De novo, o Foden talvez tenha mais... Pense mais o jogo. Mas é o que a função dele exerce, ou a função dele exige. Agora, X1, pior, finalização, pior, intensidade, pior, velocidade, pior, mais jogos grandes, pior, mais improviso, pior. Então, Vinícius Júnior vence esse Polêmicas Vazias. Ah, mas não sei o quê, a sua opinião é a minha opinião. O programa é Polêmicas Vazias. Quem apresenta? Eu. Como diria o Romário, né? Polêmicas Vazias, eu. Quem apresenta esse programa? Eu. Quem faz o roteiro? Eu. Quem deu a cara no vídeo? Eu. Então, qual é a opinião que vale aqui? A minha. Eu. E agora, o Polêmicas Aleatórias. Seguinte, bar ou balada? Aqui, pra mim, é pouco tempo, até porque eu sou um cara de 41 anos. E casado há quase 20. Pô, eu sou muito bar. Porque o bar tem toda uma... Vamos lá. A balada pode ser bar? Não. Mas o bar pode virar balada. E várias vezes vira. Bazinha com música ao vivo, pô, lá pra duas da manhã tá os caralhos já. Dependente de quem tiver tocando também, né? Se o cara tiver tocando um MPB ali, um Jão, não vai virar. Nada contra o Jão, adoro. Minha filha é fã. Que Ize puxou recentemente aí no Allianz Parque, não conseguiu. Fica a dica. E não tentei ingresso, não. Fui atrás de comprar mesmo e não tinha. Mas lá, duas da manhã, um Jão, não vai ter nada muito... Pô, ali duas da manhã tocando um, sei lá, Maria Gadu, não vai virar balada. Mas duas da manhã tocando um Bel Marques, esquece, velho. Vai virar, pô, vai ser loucura. A balada, assim, pô, não tem lugar pra sentar, às vezes, é foda. Muito cheio, barulho não dá nem pra conversar. Então, assim, hoje eu sou muito time bar, mas ó, há muito tempo. E bar é bar com música ao vivo, tá? Você que tem um bar, se prepare pra colocar música ao vivo. Lá onde eu moro agora, só semana passada, fecharam três, porque não tinha um projeto acústico. E aí, pô, tu incomoda as velhinhas, vizinho, até duas da manhã, tu querendo ir na putaria rolando lá, não dá, né? Então tem que fazer um isolamento acústico, um negócio legal pra poder não incomodar os velhinhos. Porque eles estão no direito, lei do silêncio a partir das dez da noite. Dito isto, eu sou muito bar, né? Até porque você consegue conversar, bar tem o quê? Sinuca, check. Resenha, bar, vai. O que mais? Baladinha, pode ter no bar. Pode ter bar na praia, pode ter bar na serra, bar, boteco, bar, frufru, bar, não sei o quê. A balada, o que é a balada que a gente tá pensando? É tecneira só? Tuts, tuts, tuts. É isso? Pô, eu sou muito bar. Porque o show da Ludmilla, uma nice é o quê? É balada, não é? Não é não? É um show. Ah, então balada é boate, especificamente? Pô, se eu tivesse, se eu soubesse que era isso aqui, eu não tinha nem feito essa comparação. Boate, entre boate e bar, não há disputa, desculpa. A boate tá em outro lugar aqui que não tem nada a ver. O bar é uma entidade nacional, né? A balada é caro. O bar você escolhe ali, eu não preciso pagar pra entrar, né? Eu vou ali, tomo o quê? Duas cachaças e um dose de vodka, eu já tô loucão, gastei 30 reais. A balada, no mínimo, 300 contos. Tu vai gastar, no mínimo, 300 reais. 300 reais num bar, tu sai carregado. E ainda paga pra uns três amigos. Não é não? Pô, se for um botiquinho, um boteco, 300 contos. Pô, louco, eu vou o mês todinho no bar. Nós todos aqui. Agora, a balada, 300 reais, entra só a Viih Tube. Que ainda tem negócio de mulher de graça, né? O que também é uma insanidade isso daí, né? Não é não, é errado. Já começa errado, já começou errado. Então acabou, né? Também isso aqui, você que é da balada, tá errado. Bar é show. Balada, esquece. Agora, show é show. Tipo, no Anais, um churrasquinho menos é mais, um Bruno Marrone ao vivo, acústico, excepcional. O Jão, show do Jão no Allianz Parque lotado, excelente, show. Mas balada, esquece. Se for Tuts Tuts, uma merda. E aí E aí E aí E aí E aí